Olá, o Náutica e Companhia está no ar. No programa de hoje, você vai continuar acompanhando o nosso passeio pelo litoral da Itália. Agora, aportamos em gaeta. Estamos na Itália, Gaeta, Náutica e Companhia Especial para vocês, mostrando marinas, mostrando trapichos, mostrando tudo interessante que tem no setor náutico italiano e as coisas boas que a gente pode levar para o Brasil. Vamos conhecer o Yat Mid Festival, que acontece todo ano em Gaeta, reúne mais de 300 expositores e mais de 180 mil pessoas visitam o local. A histórica regata é um evento que acontece dentro do calendário do Yat Mid Festival. Mas originalmente, a regata surgiu em Veneza, na segunda metade do século XIII. E no programa de hoje, você vai começar a acompanhar a aventura de dois velejadores que estão atravessando o Oceano Atlético a bordo de um catamarã. O meu nome é Beto Pandiani, eu sou velejador e esse aqui é o picolé, o meu cachorro. Nós vamos atravessar da África para Santos, num catamarã. No dia 20 de março, o catamarã de Beto Pandiani partiu da cidade do Cabo em direção à Ilha Bela. A bordo estavam dois velejadores experientes, Beto Pandiani e Igor Belli, prontos para enfrentar uma viagem de 30 dias pelo Oceano, que separa o Brasil da África. É um barco sem motor, sem cabine, aberto. E a ideia é passar quase um mês a bordo desse pequeno catamarã entre a África e a América do Sul. Com o oferecimento da Schaefer Yatts, o Nautica e Companhia está no ar. Seja muito bem-vindo a bordo. Depois de nossa viagem pelo litoral da Itália, chegamos à Gaeta. Vamos conhecer um pouquinho mais desse belo lugar que sabe explorar o setor náutico. Música 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 Nós estamos chegando na cidade de Gaeta, é um grande porto que tem 500 vagas por barco até 50 metros. O porto é muito importante porque está perfeitamente inclusivo na área histórica da cidade. Esse é o porto onde eu trabalho muito bem. A gente que é o dono desse porto, é um porto privado, é o meu querido amigo. Estou trabalhando com eles até 15 anos, sou um novo projeto de ampliagem do porto, para chegar até 750 vagas, desculpa, lugares, o barco até 70 metros. Esse é um porto, é um porto muito importante, muito bem conhecido no Brasil, por uma coisa. Porque o dono desse lugar é um grande velejador visitado. Ele é muito bem conhecido, a gente que, como pode ser, o Torben Gray. Torben é um querido amigo dele, essa é outra gente que chega no Brasil. E por isso... Ele que é o dono do porto. O dono do porto, é o meu amigo. Agora a gente vai falar sobre... Esse porto, essas vagas, essas 500 e poucas vagas, é uma vaga molhada? Não, tudo molhada, tudo molhada. Não tem vaga seco. Tem vaga seco, mas... Pouca coisa. Tem pouca coisa. Acho que tem um grande praçado de 1.500 metros quadrados. Tem um muito importante, aqui tem um estrelheiro para fazer equipamento, tem um estrelheiro para fazer construção, até o estrelheiro, onde a gente vai construir o pontuante flutuante, o trapiche que a gente falou sobre, que pode ser importante, não? Sim, sim. O que a gente quer ver é os trapiches flutuantes que tem aqui, de concreto, os modelos de trapiche, para quem sabe a gente implementar isso aí em Florianópolis. Olha só o pio flutuante de concreto, pessoal. Tamanho que tem. Todo feito de concreto, ó. Concreto armado isso aqui. Esse é concreto armado. Nós temos uma marina, ó. Ali nós temos o trapiche flutuante de polietileno. Então tem muita coisa para ser vista. Um tamanho desse aqui, um trapiche desse aqui, só um trapiche desse aqui na nossa beira-mar, já seria o suficiente para fazer com que as lanchas possam chegar e encostar. Isso a gente vai ver agora como é que ele fica embaixo d'água. Onde é que ele para e ele acompanha a maré. Isso que é o mais importante. Ó, tem 75 toneladas desse trapiche. Mas olha só, todo feito de concreto e dentro dele é tudo isopor. Então acompanha a maré, que é um problema que a gente tem em Florianópolis muito grande, e esse acompanha a maré. Esse seria o perfeito para as nossas baías. A segunda característica da onda, porque se a gente tem um metro de onda, você vai ver 30 centímetros de aqui. Ele está dizendo que esses trapiche aqui, eles são muito usados para fazer o quebra-mar. Então a onda que tem lá de um metro atrás, que vai bater um metro, dois metros atrás, ela vai passar dali para lá em 30 centímetros. Então é como se fosse fazer uma dársena, um canal, para que o mar forte não venha até o trapiche e as embarcações possam ficar paradas no mar. Aqui fica onde vai as torneiras, onde vai a parte elétrica para botar só na embarcação. Aqui fica o tubo para passar o encanamento elétrico e o encanamento de água. As torres, aqui se bota as torres de água nas duas pontas. Pode fazer quantas torres tu quiser. Isso aí vai de cliente para cliente. Tem dois na água e a gente vai ver como é que realmente funciona um trapiche desse na água. Dentro vai o polietileno aqui dentro dele. O zoopor, vamos botar assim, vai o zoopor aqui dentro para ele dar a maré. Ele está dizendo que esse aqui é um dos modos mais fáceis de se instalar um trapiche. É uma maneira muito rápida de se fazer uma base dentro d'água com esse tipo de flutuante. É um flutuante que aqui a gente tem isopor. Esse isopor aqui vai dentro dele. Isopor normal vai dentro dele. Ele abre aqui como a gente viu. Vai dentro dele o isopor e ele fica fechado. ele trava aqui e não entra mais água. Então isso é uma maneira muito fácil para te fazer para vela, para caiaque, para tudo quanto é barco pequeno, encostar e poder começar um trabalho. Isso é muito importante, porque aqui botam na máscara e depois vai botar o parafuso. Que madeira é essa? É, isso é uma delas? Masaranduba. 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 Você conhece? Sim. Masaranduba. É madeira daqui, não é essa que vem do Brasil. Deu Brasil? Essa madeira que vem do Brasil. É, Ipe. Ipe. Ipe e maçalanduba. Até madeira vem para cá. Isso aí é aquilo que a gente já... É isso. Tem um trapiche da Marina da Glória e é assim. O trapiche, ele acompanha... O passadiço, vamos botar assim, o passadiço ele acompanha a maré também. Olha só, pessoal. Esse travel lift aqui, ele aumenta o tamanho. Tem lá, tem uma mola lá. Ele aumenta o tamanho para depender da embarcação. Para que possa botar a embarcação grande e pequena na água. Tu pode trabalhar esse travel lift. Tá vendo? Tecnologia aqui na Itália. Aqui está a forma daquele flutuante de concreto. Está aqui o trapiche de concreto na água. Olha ali como ele fica. Tranquilo. A embarcação pode chegar a qualquer momento. Nós que temos problema de maré, esse é o trapiche correto para a nossa ilha, para a nossa Florianópolis, para a nossa grande Florianópolis. Trapiche onde tu pode chegar com barco a qualquer momento. Aqui é a dica. Dá para ver o tamanho que ele fica dentro da água. É o Nautica e Companhia Especial, direto da Itália, mostrando para vocês as estruturas de trapiche, as estruturas das marinas que se encontram aqui já há muitos anos, que a gente pode começar a adotar todo o nosso Brasil, e principalmente na nossa grande Florianópolis. aqui pode andar de barco lá, nas montanhas, esquiar tudo num só lugar. E aqui você vê com exclusividade no Nautica e Companhia. Não saia daí! No próximo bloco tem Yacht Med Festival em Gaeta. O Yacht Med Festival é um evento realizado por um conjunto de iniciativas privadas e órgãos governamentais. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti